Correios e Serasa estão realizando até o dia 28 deste mês um mega feirão do Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. E nesta quinta-feira ocorreu o dia D em todo o país. O mega feirão Serasa e Desenrola Brasil, com apoio do Ministério da Fazenda, começou nesta quinta-feira em todo o país. Especialistas em educação financeira estarão até o dia 28 deste mês em mais de 6 mil agências dos Correios para ajudar a população nas renegociações de dívidas. O atendimento é gratuito nas agências dos Correios, você consegue ter um atendimento presencial, humanizado e dessa forma verificar quais são as ofertas que estão disponíveis para você. São mais de 700 parceiros de diversos segmentos, não só do setor bancário, cartões, mas também lojas, empresas de energia e dessa forma verificar se aquela oferta cabe no seu bolso para regularizar a sua situação e ter uma vida financeira mais tranquila. A gente tem uma estrutura especial montada com técnicos, com agentes financeiros do Serasa que ali eles peçam todo tipo de informação e tentam ao máximo fazer com que as pessoas adiram a esse programa que ele pode ter inclusive 96% de desconto nas dívidas. E neste primeiro dia do mega feirão, muitas pessoas compareceram à Agência Central dos Correios em Brasília para renegociar as dívidas. Eu negociei cinco empresas, Banco do Brasil, Aoi, Atim, tudo valores bons e divididos. Diminuiu bastante o valor e ainda dividiu ainda. O Desenrola Brasil já beneficiou cerca de 12 milhões de pessoas. Mais de 37 bilhões de reais já foram renegociados. Para visualizar as dívidas e as possibilidades, é só acessar o Desenrola Brasil pela plataforma e ter uma conta no Gov.br. Pelo Desenrola, o consumidor pode ali ver todas as possibilidades que ele tem de renegociação e ele pode fazer a soma dessas dívidas e renegociar com uma opção de parcelamento que ele soma todas as dívidas e parcela. Então, essa parcela, ele não precisa fazer pagamento de entrada, ele pode se programar para pagar a primeira parcela só daqui a 60 dias, passa a ter um teto de taxa de juros aí para essa operação, que é de 1,99% ao mês. Então, um juros bem menor daquilo que ele encontraria no mercado para fazer qualquer opção de financiamento das suas dívidas. Então, não é só o desconto que atrai.